Aí galera, Academia Novo Vencedor tá aqui na casa da minha mãe hoje, né? Olha aí a casa e tal, e resolvi fazer isso aqui, eu li uma frase que diz assim ó Perdoe os outros para que você possa ter paz Isso é uma verdade, porque quem fica aprisionado nas mágoas, nos ressentimentos é você mesmo A outra pessoa tá livre, então eu ouvi essa frase e achei muito pertinente pro momento E aproveitando que eu estou aqui em paz comigo mesmo, tô aqui na casa da minha mãe, na minha família E eu acho que você deve perdoar os outros para que você tenha paz de espírito Paz, é tudo que a gente precisa Um grande abraço, eu encontro você logo mais no próximo vídeo Até lá!